Roubo de celular na Bela Vista. A vítima relatou no plantão policial que no sábado, por volta das 21 horas e 30 minutos, estava na rua 11B, quando foi surpreendido por um indivíduo que acabou dando-lhe um golpe de mata-leão, derrubando e roubando o seu celular. O fato foi relatado na polícia. Homem agrede mulher no bairro Cidade Nova. Policiais militares relataram que ontem, por volta das 10 horas, foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica na Avenida 4A, no bairro Cidade Nova. Ao chegar no local, se depararam com o pai da vítima, segurando o agressor, um jovem de 22 anos. A vítima, que apresentava lesões no pescoço, braço, joelho direito, confirmou a agressão. Conduzido ao plantão, o agressor foi encaminhado ao setor carcerário, ficando à disposição da justiça. Homem preso em flagrante, também por agredir companheira, só que em Analândia. Homem de 29 anos foi preso em flagrante, após agredir a sua companheira na rua São João, no bairro Nova Esperança, em Analândia. Os policiais militares conduziram tanto o agressor quanto a vítima ao pronto-socorro, onde foram constatados lesões corporais. No plantão policial, foi ratificada a voz de prisão em flagrante por agressão e ele foi conduzido ao setor carcerário. Na última de hoje, um homem de 33 anos morreu na madrugada de domingo, após colidir seu veículo contra um muro no corpo de bombeiros, na rua 3A, com avenida 48, na Vila Alemã, em Rio Claro. Leonardo Garcês chegou a ser socorrido pelos agentes de segurança e pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A área foi isolada para a perícia da Polícia Civil, o acidente e a Polícia Militar também esteve no local. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda do Leonardo. Mais um jovem, mais uma pessoa que perde a vida dentro do nosso trânsito. Agora cabe à polícia também investigar o porquê do acidente.